Olá, meus amores! Estamos de volta ao canal e hoje com uma abertura de sacola que é Hiroshima. Gente, como demorou esse meu pedido da Hiroshima? Porque não tive pedido para janeiro, gente. O meu distribuidor colocou a campanha 1, o pedido chegando agora em fevereiro, por isso que demorou. Desde dezembro, a abertura de sacola que eu fiz em janeiro foi da campanha de dezembro, campanha 12. E agora eu estou fazendo a campanha 1, gente. Até que enfim, até que enfim, chegou esse pedido, né? Pelo que eu vi, não faltou nada. Aqui está a minha sacola. Da Hiroshima não faltou, graças a Deus. Eu vou começar pelas utilidades, gente. Se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comente. Você é muito bem-vindo aqui, tá? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vem essa jarra de suco, gente, já com copos. Eu vou abrir porque ela está lacrada. Não sei se eu vou poder abrir. É de cliente, mas no caso é da minha mãe, tá? É uns copinhos. Eu queria saber se o copinho é resistente. Eu vou tentar tirar o lacre aqui devagarzinho, que eu não faço por vocês. Consegui, ó, gente. A tampinha é assim. E esses são os copinhos. Vamos ver. É, é molinho, ó. Dá pra ver que ele, quando aperta, ele vai... É aqueles copos bem normais, mesmo de plástico. Ele tem um desenhinho que eu não sei se vai conseguir focar, olha. Tipo umas ondinhas. Eu acho que ele é 200 ml cada um. Vem quatro copos e a jarra. Eu vou deixar a foto passando pra vocês. Foto com valor, né? E os copos, provavelmente, é 200 ml. Vamos para os próximos, né? Temos aqui a pronta entrega. Creme com castanha da Índia. Esse aqui é a pronta entrega. Aquele creme super vendido para as pernas. 240 gramas. Que alivia dores e hidrata também. Veio de cliente. Aquele cesto que eu não vou abrir. Tem abertura aqui mostrando esse tipo de cesto. Não é a primeira vez que eu vendo. Esse veio na cor azul. É de cliente. Que é esse cesto dobrado. Também eu vou deixar a foto passando pra vocês. A última vez que eu fui abrir, vocês viram o susto que eu tomei? A última, a primeira vez. Depois eu abri, ó. E agora mais um que foi vendido, tá bom? E, gente, veio também aquele cinto famosíssimo. Todo mundo ama. Também de cliente, tá? Vou abrir e já ver se falar claro. Vocês já viram a abertura dele? Porque eu também tenho um. Eu já vendi um. E já estou vendendo mais esse. Então, com o meu, são três que eu já fiz a abertura desse cinto, tá? Parece que ele veio um pouquinho menor. Mas a qualidade é a mesma. Ó. Fivelinha em plástico, trabalhadinha. Ele imita um couro, é um sintético. Os furinhos dele assim, acabamento. E também tem aquele cheiro extremamente forte. Que me deixa com dor de cabeça quando eles estão novos, tá? Mas depois que você usa... Assim, é só tirar da embalagem, esse cheiro já desaparece, né? Mas é um cheiro forte. Fica bem rasgando a embalagem, meu Deus. Vamos lá, gente. Vamos ao que interessa. Vamos aos looks. Vamos começar com esse P, que eu estou muito curiosa. Por quê? Tem da plus size que eu estou querendo pegar. Não deu pra pegar nesse pedido, porque eu pedi quatro coisas. Então, não dava pegar tudo, né? Aí eu esperei da cliente chegar pra me ver de perto dela. Se eu vou pegar desse daqui no tamanho GG. Ou se eu vou pedir o da plus size, que é a mesma estampa, mas muda pouca coisa do modelo, né? Vamos ver. Esse aqui é tamanho P, tá, gente? Malha crepe. Tamanho P. E comprimento médio. É em tie-dye. Muito fofo. Muito fofo mesmo. Gente, a estampa é maravilhosa. Simplesmente maravilhosa. É uma estampa muito gostosa pro verão. Muito agradável. É um crepe leve. Não é um crepe muito encorpado. Até porque a tendência desse vestido, eu acho que é essa, né? De ser uma coisa leve pro verão. Eu não sei se vai ficar transparente. Eu acho que dependendo da lingerie que eu usar aqui o sutiã, vai ficar assim. Então, use da cor da pele. Porque ele tem essa leve transparência. Olha que coisa mais linda, gente. Tamanho P, tá? Isso daqui. Lindo. Atrás. Sem costura atrás. Costura apenas nas laterais. Não tem costura no meio. Isso aqui é simplesmente a dobra, tá? Não é costura, ó. É a marca da dobra. E aqui, ó, a golinha e a manguinha. Gente, esse vestido é maravilhoso. Maravilhoso. E maravilhoso. Eu amei, gente. Eu acho que pra mim, não sei se o GG desse aqui serviria, não. Provavelmente, acho que eu vou ter que ir de plus size mesmo. Eu gostei do plus size, mas eu achei esse modelo aqui mais bonitinho. Só que eu tô achando que em mim, mesmo o GG pode ficar curto, né? Então, não vou arriscar tanto assim. Vamos ver como é que fica mais pra frente. Esse aqui é de cliente. E esse daqui, gente, vou ter que confessar pra vocês. Eu tava com o nome desse vestido. Mas como a cliente pediu, eu falei o quê? Eu vou esperar chegar o dela. E aí eu peço o meu. Faquei o meu nome e botei no outro vestido que eu também queria. Esse vestido aqui, gente, é muito queridinho o meu. É muito queridinho. Vou ver agora se a elanca dele é boa. Esse aqui é no tamanho G, mas não é meu. Tamanho G. Comprimento médio. Esse aqui é da plus size, tá? E é em elanca. Eu tô louca por esse vestido pra usar com tênis. Elanca boa, graças a Deus. Porque é a primeira vez que essa cliente compra comigo. Mas o G dele é um G pequeno. É um G pequeno. Se eu comprasse, talvez fique pequeno. Assim, pequeno que eu digo justo, né? E eu queria ele mais folgado. Mas é muito bom. Eu super indico esse vestido, gente. Mesmo pra quem não gosta muito de elanca, essa elanca tá valendo a pena, tá? Não é aquela elanca transparente, não. É uma elanca boa. Só vai ficar transparente mesmo se você levantar assim contra a luz. Mas não vai mostrar sua lingerie. É uma elanca boa. Pelo menos esse que veio pra mim. A elanca está de parabéns. Tem esse detalhe aqui com um pouco de glitter. Eu não sei se a câmera vai pegar, ó. Tem glitter. Acredito que a cliente vai gostar. E ele também não tem costura atrás. É tipo um blusão mesmo. Amei. Só que eu tô achando que eu vou ter que pedir no GG. Meu Deus. Eu acho que vai ficar curto se eu pedir nesse tamanho aqui. porque ele é médio, né? Mas eu gostei... Ah, deixa eu mostrar. Ele é elasticidade, gente. Do outro eu não mostrei. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tem pouca elasticidade. Pouco elastano. Mas tem, né? Porque elanca tem. Mas é pouca porque também essa elanca aqui é mais encorpadinha. Eu amei essa elanca, gente. Parabéns, Hiroshima. A gente sempre reclama da elanca. Mas esse daqui vem com uma elanca maravilhosa. Vou mostrar pra vocês o elastano desse. Embora a gente saiba que malha crepe tem elastano, né? Mas, ó. Tem mais elastano do que aquela elanca ali, tá? Amei essa estampa. A gente tá apaixonada. Muito suave. Muito linda. Vamos pro próximo. O próximo também de cliente é o macacão fitness, gente. Em elanca. Tamanho P. Vamos ver o tamanho desse macacão. Porque a cliente pediu M. Mas na hora eu coloquei P porque eu conheço. E achei que o M ia ficar grande. E acertei. Se fosse o M ia ficar grande. Esse P aqui talvez ainda fique um pouquinho. Olha. Vem a sainha. O rosa. Não é esse rosa aqui não, tá, gente? Isso tá aparecendo no vídeo, não. É um pink normal. Vem com uma manchinha de caneta. Ó. Eu acho que é de caneta. Parece muito ser uma mancha de caneta. Ele é um macacão completo, tá, gente? Eu vou tentar mostrar pra vocês como ele é. Olha, gente. Essa é a parte de cima. A elanca dele é mais fina do que a desse que eu mostrei ali pra vocês. Tá? Dá pra vocês me verem. É mais fina do que aquele ali. Olha. Que coisa mais linda. Então, a elanca é mais fina, né? Mas eu acredito que dá pra usar sim. Na cintura ele tem elástico. Esse macacão tem elástico. Aí vem a sainha, que é um pouco curtinha. Tá vendo? Não é aquela sainha muito comprida. E as pernas em elanca também. Ó. Aqui atrás ele tem um detalhe. Olha, redondo. Uma cava redonda com elástico, tá? Elástico. E também o elástico da cintura que tem na frente, tem atrás, a sainha e as pernas. Vou colocar de longe pra vocês verem. Vou tentar mostrar aqui. Seria bom se eu conseguisse uma foto da cliente com esse macacão. É da minha irmã. Uma das minhas irmãs, né? E talvez eu peça ela uma foto, tá? É mais ou menos essa cor aí que vocês estão vendo. Um pouquinho menos chamativa, eu acho. Mas é bonito, tá? Bonito. Só achei que a elanca dele é um pouco mais fina. Mas eu gostei. Vamos lá, gente. De cliente. A cliente estava ansiosa por esses vestidos, gente. Vocês nem imaginam. Aquela pediu tem muito tempo. Nossa, o rosê veio bem apagadinho. Bem apagadinho mesmo. Veio mais pra um nude. Não sei. Eu tava imaginando que era um rosê mais forte. Olha só, gente. Tá vendo? Essa cor bem fraquinha. Eu vou pegar um outro vestido meu lá, que tá escrito rosê, pra vocês compararem. Então, meus amores, eu peguei o meu vestido e o vestido que chegou agora. Não sei se no vídeo vai dar pra ver a diferença de tonalidade. Olha, é pouca, mas faz uma diferença enorme ao olho nu. Não sei se vocês estão vendo isso. Esse aqui sim é rosê. Esse aqui tá muito apagado. É um rosê muito apagado. Mas vamos ao que interessa, que é o vestido, né? É uma elanca boa. É uma elanca boa com elastano. Essa parte de cima é boa, encorpadinha. Tem essa manguinha linda flare. Com esse detalhezinho aqui da gola. Gostei demais desse vestido. O comprimento dele é clássico. Não tem elástico na cintura, é costura. Vamos ver a elanca de baixo aqui. A elanca de baixo também não é ruim. Ó. Dá pra ver a transparência porque eu tô com uma luz bem forte. Mas assim, ó. Não tem, pra ver, ó. Não tem transparência assim. Se você levantar contra o... Eu tô com uma luz forte aqui na minha frente. Aí realmente vai ficar qualquer peça que fica transparente. Mas eu acredito que esse vestido não fique transparente. E ele tem a costura atrás, ó, que desce. Ele é rodadinho. A golinha dele atrás também. Lembrando que ele é um tamanho P. Um comprimento clássico. E todo em elanca. Todo em elanca. Muito bonito. Compraria pra mim com certeza. Tá? Mesmo com essa cor mais fraquinha, eu compraria porque super combina com preto. Não tem tanta diferença, né? Gostei bastante. Só não esperava que ele fosse mais esse tom acinzentado. A surpresa que eu tive foi essa, né? Mas em questão de qualidade e de boniteza, ele passou com certeza. Também de cliente de tamanho P. Comprimento médio. O vestido mais vendido dessa campanha. Gente, vocês concordam comigo, né? Eu vou abrir aqui e vocês vão ver se não é. O vestido mais vendido da campanha. Até eu queria esse vestido. Foi uma briga, gente. Duas clientes queriam esse vestido. E como elas vivem no mesmo lugar, tem a mesma convivência. Uma teve que desistir pra outra comprar. Mas euzinha aqui ainda tô com esperança de perder esse vestido, tá? No tamanho GG, claro. Ele não é essa cor tão forte. Todo mundo sabe que ele é um ameixa meio vermelhado. Ou um bordô vermelhado. É um tom mais assim. Esse tom, não. Esse tom. Esse tom de longe aqui. Com essa saia maravilhosa em crepe. Aqui em cima. Elanca, ó. Com elastano. Tem elastano. Uma elanca boa até. Não é tão transparente. É uma elanca boa. E embaixo o crepe que nós amamos. Ó. É um crepe daquele que tem a pegada mais áspera. Mas é um crepe bom. Tem o vestido nessa mesma malha. Com essa mesma estampa. Atrás tem a costura que desce. Vocês já devem estar cansados de ver esse vestido nas aberturas de caixa. Mas é um vestido lindo, gente. É um vestido encantador. Olha isso. Lindo demais. A cliente comprou aquele que tem a estampa verde. Crepe verde embaixo. Flores. A parte de cima é verde com floral embaixo. E se encantou pelo aquele vestido e quando apareceu esse, ela não resistiu. E eu também não, gente. Que vestido lindo. Lindo. Maravilhoso. Tamanho P. Comprimento médio. Elanca com crepe. Vamos ao próximo. Ficou só os meus, né? Isso mesmo. Ficou só os meus. Esse daqui não é da campanha nova. É da campanha passada que eu não consegui pegar e peguei agora nessa campanha. Porque também é um dos mais vendidos, né? O vestido em ribana. Ai, gente. Que lindo. Preto e branco que todo mundo comenta. Ele é em ribana. Aqui, gente, ele é um poliviscose com elastano. Essa parte branca é poliviscose. Muito bonito. A lateral também é poliviscose, né? É um poliviscose fino. Não sei se vai ficar transparente. Depois eu vou estar vestindo pra vocês verem como que vai ficar. Estava ansiosa por esse vestido. Porque eu tenho aquele verde que eu amo. E imaginei que esse aqui também seria maravilhoso. A Cida falou que ele era maravilhoso. Todo mundo que comprou falou que ele era maravilhoso. E eu tive que comprar ele também, né? Eu já tava de olho nele assim que lançou. Muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. Vou ver, ó. Tem elastano, mas é aquele elastano contido. Ele é um vestido justo, gente. Então, quem não gosta de vestido justo... Olha esse vestido aqui, ó. Justo. Não compre, porque vai marcar. Se você não gosta que marca a sua barriga, qualquer tubinho vai marcar. Então, tem essa questão. Que as pessoas, às vezes, compram o vestido justo e não quer que ele marque barriga. Então, compra o vestido mais soltinho, mais larguinho, rodadinho, né? Atrás, não tem costura descendo. Nenhuma. Comprimento dele é clássico. Tamanho G. Ó, aqui. Tem uma costurinha aqui, ó. Muito lindo. A ribana dele é mais fina do que a do verde. Eu achei mais fina do que a verde, que eu tenho do vestido verde, tá? Mas vamos ver se vai ficar transparente ou não. Muito lindo. Gostei. Vai... Ah, vou arrasar com o tênis, gente, que... Tô usando tênis demais. Vamos pro próximo que eu estava curiosa. Também esse aqui, gente. Vi muito a gente pedir esse vestido. Quando eu vi o catálogo, eu bati o olho nesse vestido. É meu. Aí tinha uma cliente que também queria, tá? Que aí ela desistiu. Aí eu falei, então é meu mesmo. Tem que ser meu. Que... Que Jesse gostoso. Só de focar. O Jesse tem o toque maravilhoso. Gente. Fino, tá? É um Jesse fino, já deu pra ver. Tem uma leve transparência. Mas o toque dele é divino. Gente, será que vai ficar bonito em mim? Que lindo. Eu tô apaixonada nessa cor. Eu já tenho, sei lá, alguns vestidos com essa cor. Mas esse tampo aqui é diferente, né? Esse daqui é tipo um xadrezinho. Com esse detalhe preto. O toque dele tá me impressionando. Por mais que seja um vestido fino, o toque me impressiona. Botões. Botões que são decorativos. Não são funcionais. Não tem elástico na cintura. Tem a costura que desce aqui atrás, na saia. As manguinhas são elanca. Ó. Esses detalhes pretos são elanca. E o detalhe, claro, são... É... E o tecido claro é Jesse. Olha isso, gente. O comprimento dele é clássico. Tamanho G. Jesse com elanca. Muito perfeito. Um vestido que vocês também já viram aí. Na abertura. Gente, tô apaixonada. Você já virou a abertura de caixa com ele? Só tem uma coisa que eu tenho a dizer, gente. Antes de terminar esse vídeo, falta dois minutos ainda. Eu vi muitas meninas, muitas meninas mesmo, receber o brinde de revendedora, parceira, companheira da Hiroshima. Eu não sei por que eu não recebi. Eu desconfio, né? Desconfio. Ah, Daniela, você tá reclamando. Você tem parceria. Você sempre ganha produto da Hiroshima. Gente, parceria. A gente escolhe. É por divulgação. Agora, como revendedora, a gente não tem muito reconhecimento. E quando tem esse reconhecimento, a gente fica ansiosa pra receber. É um look que vem aleatório. A gente não sabe o que é. É uma surpresa. Então, ano passado eu recebi. Foi a primeira vez que eu recebi, ano passado. E esse ano eu tava com esperança de receber. Só que eu olhei a minha nota. Nada. Não veio nada. Nessa caixa que eu peguei, não tem nada. Amanhã eu vou estar buscando mais uma caixa da Hiroshima com outros produtos. São apenas três produtos de cliente. Mas também já olhei a nota. Não tem nenhum brinde pra mim. E eu não sei por que eu não recebi. Se a maioria ia receber. Eu queria tanto receber Hiroshima. Se você estiver assistindo esse vídeo, manda um brinde aleatório. Ale pra mim, por favor. Como revendedora. Não como influencer. Como youtuber. Não. Como revendedora. Eu gostaria de ganhar um brinde. Como as outras meninas ganharam também. Um brinde surpresa. No tamanho G. Que é pra ser minha, é claro. Eu ficaria muito feliz. Da outra vez que eu ganhei, veio o tamanho M. Porque meu distribuidor preencheu meu cadastro errado. Estava lá constando o tamanho M. Mas eu já arrumei isso daí. E eu espero que quando eu receber, venha o tamanho G. Tá bom? Se a Hiroshima puder me mandar, eu ficarei muito feliz. Como revendedora Hiroshima. Ano passado, gente. Que eu falei. Eu mandei pedido em todas as campanhas. Sem faltar nenhuma. Só que eu tava olhando o meu cadastro ali no aplicativo da Hiroshima. Iroep. E tava dizendo que eu mandei dois pedidos na campanha 11. E nenhum na 12. Mas na verdade foi um da campanha 11 e da campanha 12. Porque a data que meu distribuidor colocou não constou como 12. Constou como 11 ainda, né? Mas a culpa não é minha. Eu tenho que seguir as datas que meu distribuidor coloca. E também teve uma outra campanha que eu acho que é a 8 ou é a 9. Que aparece lá. Como se eu também não tivesse colocado uma campanha. Tivesse pulado. Colocado duas vezes na mesma campanha. E uma eu tivesse pulado. E não é. Eu coloquei todos os meses, gente. Todos os meses eu fiz pedido da Hiroshima. E eu gostaria de receber o meu brinde como revendedora e companheira também. Mas se não for possível, amei também, né gente? Vamos continuar com a nossa abertura de casa e de vestidos aqui. Gente, esse aqui é da campanha 9. Eu tava muito ansiosa por ele. Pelo detalhe que ele tem no ombro. E pelo transpasse, gente. Achei ele muito fofo. Vamos ver se ele é fofo mesmo. O toque gostoso. Mas o outro tem o toque melhor. A cor. Vamos ver. Parece mais apagada. Tá apagada, tá? Bem apagadinha. Não tá viva igual no catálogo, não. Eu vou até dar uma conferida se as florzinhas são iguais, né? Porque a cor tá meio apagada. Olha, no vídeo vocês estão vendo que ela tá apagada. E tá mais viva no vídeo. Aqui ela tá bem mais fraquinha. Não gostei da estampa, gente. Estou sincera. Ó, no vídeo ela tá forte, bonitinha. Mas aqui, ó. Não. Não gostei, não. Vamos lá. Aqui a manguinha. Linda essa manguinha. Fofinha que eu queria. Manguinha princesinha. Bem... É... Quando eu vestir, né? Não tem elástico na cintura. E tem a costura que desce aqui na saia. Se eu não gostar, provavelmente eu vou colocar à venda esse vestido. Gente, eu tava tão animada com esse vestido. Muito animada mesmo. Mas a cor dele tá muito fraquinha. Vamos ver o elastano dele que eu esqueci de mostrar pra vocês. Ó, tem elastano. Não é problema elastano aqui, tá? Bom, o comprimento dele é clássico, tamanho G. E em géssera, acetinado. Vamos para o último vestido. Espero que não me decepcione o último vestido, gente. Porque também é uma estampa nova. A estampa, pelo menos, é a mesma. Tamanho G, comprimento clássico. Géssera e acetinado também. Meu Deus, gente. A estampa é bonita, hein? E eu já tinha me apaixonado pelo detalhe no braço. Esse aqui é aquele géssero mais... Ó. Não é aquele géssero... É sedoso esse aqui. Aquele é mais macio. Esse aqui é daqueles que brilha... Meu Deus! Eu acho que esse vestido é bem grande. Tá dizendo que é G. Gente, ele é enorme. Não sei se é por causa desse detalhe aqui do braço que vai amarrar e vai diminuir. Não. Eu acho que ele vai ficar um pouquinho... Eu não gosto que vestido fique largo aqui debaixo do braço. Mas... Vamos ver. Ele também não é daqueles que tem muito elastão. Então pode ser por isso, né? Um... A qualidade desse géssero é excelente. Sem transparência. Aquele géssero que não tem transparência praticamente nenhuma. É... Um géssero bom. Um géssero mais pesado do que os outros. Saia linda dele. Com a costura aqui atrás que desce. O detalhe da manga veio assim, ó. Pra gente amarrar. Veio abertinho. E a gola redondinha. Ai, gente. Não vejo a hora de vestir pra ver como é que fica. Porque essa cor tá linda. Linda, linda, linda. Eu gostei de todos. E gostei um pouquinho menos daquele verde floral. Gostei, mas a estampa deixou a desejar. Só isso. Gente, eu ia experimentar o vestido nesse... Nesse vídeo. Mas tá com 27 minutos já. Então eu vou fazer mais um vídeo só com os looks. Tá bom? Pra vocês. Meninas, eu estava já preparada aqui pra mostrar o look pra vocês. E lembrei que eu não mostrei a minha troca, gente. Lembra aquela calça que veio no lugar de um vestido? Eu levei pra trocaça. Em dezembro. É, chegou agora em fevereiro. Porque o meu próximo pedido depois de dezembro era só agora em fevereiro. Eu não tinha pedidos pra janeiro. O meu vestido doido não fez nenhum pedido pra janeiro. E o vestido veio no tamanho P. Eu já tinha devolvido o dinheiro da cliente. Agora eu vou ter que vender novamente esse vestido. Provavelmente a mesma cliente vai ficar com ele, que ela me disse. Mas tô achando que vai ficar um pouquinho grande, né? Eu acho que esse vestido um pouquinho grande. Eu tô achando que esse vestido cabe em mim. Na parte da saia, talvez não. Mas eu acho que esse vestido vai ficar pra mim. Gente, a parte de cima dele é bem grandona, né? Vamos ver como que fica. Eu vou experimentar esse vestido P só pra tirar dúvida. Só pra saber como é que fica. Junto com esses outros que eu vou experimentar agora. Meninas, pasmem comigo. Eu emagreci. Brincadeira. Olha só, eu tô usando o vestido P. Cadê? Olha a embalagem dele, gente. Tô passada aqui agora. Deixa eu ver. Vestido em malha crepe e poliviscose, né? Olha aqui, gente. P. P. Mas eu sabia que esse vestido era de forma grande. Porque quando eu vi as meninas usando, eu vi que o vestido tava assim, bem comprido nelas, né? E eu... Gente, eu nunca imaginei que eu iria entrar no vestido P. Ficou do jeito que eu gosto, tá? Eu gosto de vestido assim. Ficou perfeito. E na cliente que eu ia vender, já não ia servir, porque ela é bem magrinha. Gente, eu tô impressionada. Impressionada. Esse vestido tinha que ser meu mesmo, gente. Eu queria muito ele, mas eu tinha vendido. Mas agora o P. Deu em mim. Me considero magra. O que vocês acharam, gente, desse P? Eu uso G. E o que vocês acharam? Tá apertado? Eu não considero apertado. Olha a manguinha dele, ó. Ó. Não tá nada apertado, até porque esse aqui estica bastante. Ó, tá até folgadinho aqui, ó. Ó, não tá me machucando, apertando, nada. Coloquei esse cinto que também é da Hiroshima, é uma pena ele não tá mais no catálogo. Mas eu quero comprar aquele cinto que a modelo tá usando com esse vestido. Acho que ele sinto uma cor muito bonita. E esse aqui é o P. Foi incrível que pareça. Olha o comprimento desse P. Ó. Abaixo do meu joelho. Se eu pedisse o G, eu acho que ia me engolir mesmo. Teria que pedir um M. Mas eu gostei do P também. Um beijão, minhas lindas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa abertura de sacola. Que vocês tenham gostado desse look, dos produtinhos maravilhosos da Hiroshima que vieram. Graças a Deus, sem falta da Hiroshima. Tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado também. Gente, tem mais vídeos pra eu estar fazendo aqui no canal, trazendo aqui no canal. Mas esses dias eu tava passando meio mal. E alguns problemas que surgiram eu não consegui gravar. Mas estarei gravando pra vocês urgentemente. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.